O assunto é com Murilo Rocha. Murilo tá hoje aqui de forma remota. Oi Murilo, bom dia. Bom dia Lucas, bom dia Bruno, bom dia ouvinte da Band News. Hoje eu tô aqui falando de dentro do carro, mas tô estacionado, tá? Não tô dirigindo não. Pessoal, o comentário de hoje é sobre esse aumento aí que a Assembleia de Minas Gerais deu em cima do auxílio moradia para os deputados estaduais, né? Um reajuste aí na casa de 78%, né? O benefício subiu de R$ 4.300 para R$ 7.800. Esse dinheiro é para os deputados que em tese não tem residência em Belo Horizonte. Então eles têm direito a esse benefício para eles alugarem um apartamento, né? Durante aí o período da legislatura. Mas um valor muito alto e foi reajustado aí acima da inflação do período, né? O último reajuste havia ocorrido em 2015 e a inflação do período acumulada daria algo em torno de 58%, esse 59% e esse reajuste é de 78%, pulando de R$ 4.300 por mês para cada deputado para R$ 7.800, para cada deputado que solicitar logicamente esse auxílio. É aquilo, né, Lucas, Bruno e ouvinte. Não é ilegal, mas é uma coisa completamente imoral se você for pensar nos valores, enfim. Um deputado que participa, que vem do interior aqui, que participa terça, quarta e quinta de sessões, tem um apartamento que vai ter direito a R$ 7.800 para alugar um apartamento. Dá para alugar um ótimo apartamento com esse valor, que ele vai usar dois, três dias na semana. Isso acaba virando um imóvel para a família do parlamentar, né? Aí vem a filha do interior estudar, vem o filho do interior estudar e o deputado mesmo mal usa aquele apartamento, né? Ele vira um imóvel para a família. É uma coisa que tem que ser revista dentro desses privilégios aí que a gente tem no Brasil, né? Não é benefício exclusivo da Assembleia de Minas Gerais, mas é uma coisa realmente que a gente está ficando cansado dessas coisas, né? Olha o nome, auxílio. Se fosse auxílio, moradia, deveria dar R$ 1.000 para o parlamentar, né? É um auxílio. O resto ele completasse do salário dele. O deputado ganha mais de R$ 30.000. Como todos nós, né? A gente usa parte do nosso salário, uma parte significativa para pagar a moradia. É um peso significativo na receita de todo mundo, de todos nós. Agora, os deputados ganham esse auxílio, que na verdade não é um auxílio, né? É praticamente um pagamento integral para eles, os deputados do interior, para alugarem um apartamento aqui em Belo Horizonte. É muito errado e, como eu disse, ele é usado aí pelo deputado dois, três dias na semana, porque o resto eles ficam no interior, viajando e tal, na cidade de origem dele, ou nas bases, que eles chamam. E quem usa isso realmente são familiares, que acabam usando como imóvel da família. A família ganha o imóvel aqui praticamente durante quatro anos. Isso se o deputado não for reeleito, senão vira aquela coisa permanente, é quase um imóvel do parlamentar. Se a gente fizer um cálculo aí, por exemplo, o deputado vem três vezes por semana aqui para participar das sessões de votação, se ele alugasse, se ele ficasse num hotel, vamos dizer, um hotel com diário aí de R$ 400, vai? Ele pagaria R$ 1.200 no mês, R$ 4.800 no mês, seria o máximo aí que ele pagaria. E agora esse benefício está indo para R$ 7.800, como eu disse, o nome de auxílio, de auxílio não tem nada, é um pagamento integral praticamente, dá para alugar um ótimo apartamento, pé da Assembleia, inclusive, com esse valor. Se a finalidade era só dar um auxílio, ela está sendo deturpada aí, porque é um benefício que acaba sendo acoplado ao salário do parlamentar. Ele ganha aí 30 e poucos mil, mas tem tantos benefícios que acaba que, no final, o vencimento vai quase ir para uns R$ 50 mil. Como eu disse, não é ilegal, os deputados que moram fora têm direito, não tem residência fixa em Belo Horizonte, têm direito. Há algumas, às vezes, deturpações nesse conceito, aí acaba achando brechas para outros parlamentares conseguirem esse benefício também. Mas é aquela coisa que a gente está falando, igual ontem, do ministro do STJ, que vai ganhar quase R$ 1 milhão de dinheiro público para reformar o imóvel. É uma coisa completamente desconectada da realidade brasileira, uma coisa completamente absurda. Mesma coisa essa questão da Assembleia. No meu ponto de vista, é uma coisa que já passou esse tempo, já era. Nós estamos em outra realidade, não tem que ter esses benefícios. A partir do momento que o cara se dispõe a ser deputado, mora ele no Jequitinhonha, mora ele no sul de Minas, ele tem que arcar com isso. Ele vai ter que vir aqui em Belo Horizonte, ele tem um salário muito bom para ser um servidor público e ele tem que arcar com isso. A Assembleia pode dar uma ajuda mesmo, um auxílio. Vai lá, R$ 1 mil que seja, agora R$ 7.800, eu considero. E é o nosso dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro do nosso ouvinte que está entrando nessa bolada. Eu considero, parece uma bobagem quando a gente fala assim, meio um preciosismo e tal, mas não é. Porque é uma prática comum, Brasil inteiro, e esse é o ralo que não tem fim. Mas é uma coisa hoje, nós somos 2023, eu acho que é uma coisa que já passou, já deveria ter sido abolida há muito tempo e pelo jeito o movimento é contrário. Dentro da Assembleia, em vez de abolir, estão reajustando e reajustando acima da inflação esse benefício aí, esse penduricalho, vamos dizer assim, no salário dos parlamentares, que é uma vida muito boa. Depois, comparado com o resto da população, são algumas castas, legislativo, judiciário, que a gente vem falando aí. Mas na hora que tiver essas notícias, dá aquele incômodo. Você imagina aí, você recebendo aí R$ 7 mil para arcar com sua moradia. Pô, que vida boa, que vida fácil essa dos parlamentares, que já tem outros imóveis, já tem imóvel no interior e tal, já tem outras receitas e ainda tem salários, tem auxílio paletó, não gastam praticamente nada, tem auxílio gasolina. Enfim, ou seja, é uma incorporação de um valor ao salário aí, uma coisa meio absurda e já muito ultrapassada, né? Como diz o nosso colega Eduardo Oineg, essa é a minha opinião. É uma coisa que está completamente ultrapassada e deveria ser extinta. É isso. Lucas, Bruno? Olha, só trazendo aqui a nossa ouvinte falando sobre esse assunto, falando que é revoltante. Ela falando, e a gente que lute para pagar R$ 1.500 de aluguel. É a Laura. Obrigado, Laura. Não, em detalhe, não bastasse esse aumento pornográfico, nesse auxílio com todas as aspas, igual o Murilo comentou, o Bruno e eu, a gente falava aqui no estúdio. Já tem um baita de um salário, mas uma pessoa que ganha R$ 31 mil ainda tem um auxílio para pagar um aluguel de R$ 7 mil. Então, assim, é a mamata da mamata, né? E esses deputados já têm outros imóveis, eles têm outros imóveis, eles são só imóveis a mais. Era para ele alugar uma kitnet, para ele vir aqui, alugar uma kitnet de R$ 1.000 no máximo, para ele ir lá trabalhar e voltar para a casa dele, para as bases dele. Mas, como eu disse, eles alugam bons apartamentos que viram para a família, para a mulher, para o marido, para o filho, para a filha, virem aqui e ficam aqui. É uma mudança que eles garantem, financiada aí com o dinheiro do contribuinte. O filho vem estudar medicina aqui em Belo Horizonte e vai morar nesse apartamento, quatro anos. A filha vai fazer um curso aqui e tal, enfim, e fica nesse apartamento, né? É totalmente desvirtuado a funcionalidade, a ideia, né? E, como eu disse, não é privilégio da Assembleia aqui, não, né? Mas nós estamos botando a lupa na Assembleia aqui por causa desse reajuste, inclusive, acima da inflação. O movimento tinha que ser contrário, né? Teria que estar desinchando esses gastos, mas o poder, parece que não tem essa visão, está indo na contramão, né? Eu considero isso um absurdo, um absurdo. É, aí esse benefício é suprapartidário, né? E a defesa também sempre suprapartidária, né? Em assuntos assim, quando é gasto, né? Quando é mamata para eles, aí todo mundo, ah, não, porque não sei o que, precisa. Ah, aí não tem oposição, não tem governo, né? Está todo mundo de mão dada. Todo mundo na base. Ninguém está na mão de ninguém quando o assunto é ganhar dinheiro, né? Todo mundo na base quando o assunto é mamata, é isso. Está certo, Murilo. Obrigado, então.